Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago o Tetandamans Força T. Billy, os agricultores são como mágicos. Nunca revelamos os nossos segredos e somos ligeiramente sinistros. No primeiro episódio dos Tetandamans nos deparamos com Max e Phoebe, falando que iria ser chamado para a Força Z, que é a força suprema dos heróis e tenta combater todos os vilões em torno do mundo com a ligação entre todos os heróis, como a própria Phoebe, que conhece Kid Danger e o Capitão Man, que conhece Hank e Thandamans. Que nos deparamos com o crossover entre Henry Danger e os Tetandamans. Mas quando finalmente chega a hora da Phoebe e Max e para o treinamento da Força Z, só um deles podem ir, porque o comandante Destrop fala que os dois são úteis se tivesse o Poderes dos Gêmeos, mas Phoebe acaba descobrindo que o Poderes dos Gêmeos, quando o filho de Colosso acaba prendendo os dois integrantes da família Tetandamans em uma gaiola, nesse momento conseguindo derrotar o filho de Colosso, acabando tornando ele um coelho junto com seu pai, o Colosso. Logo após, a presidente Kickbutt acaba demitindo o diretor da Força Z, este chamado Destrop, e colocando Max e Phoebe na organização da presidência da Força Z. Nesse momento acaba trocando o nome de Força Z para a Força T de Tetandamans. Para, para, você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra Força T umas quatro vezes. Para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar por que Força T, aproveita e se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para você ser o primeiro a saber as novidades sobre a Nickelodeon. E colocando todos os integrantes para participar da organização secreta dos heróis, nesse jeito nos deparamos com o último episódio dos Tetandamans. Mas, como todos nós sabemos, as séries da Nickelodeon norte-americana têm uma continuação por uma série spin-off e até mesmo os filmes, como a própria série de Harry Danger, que teve a série spin-off intitulado Danger Force, mais conhecido como Força Danger. No momento, todos nós se perguntam, as séries do Setandamans vai ter uma série intitulada Força T? A resposta é talvez. Calma que eu vou explicar. Um exemplo claro é a série da Nickelodeon intitulada iCarly, que teve o fim em 2012, mas em 2021 teve uma série spin-off, onde mostra quase todo o elenco reunido, apenas soltando a sandpocket da série, por ter diversos conflitos com a Nickelodeon, apesar da série de iCarly ter sido exibida pela Paramount. Junto com a Nickelodeon, sim, a série Força T pode ser exibida no futuro, com todos os personagens mais velhos. A série dos Tetandamans era para ter 5 temporadas na Nickelodeon norte-americana, mas foi descontinuada com apenas 4 temporadas, resumindo a história para se aproximar do final. Algumas páginas do Regidit fala que a série dos Tetandamans era para ter originalmente 116 episódios. Ela só teve 103 episódios que foram exibidos. Prova disso é quando Max mostra o roteiro dele e fala que esse roteiro é do episódio 115 dos Tetandamans. Como isso é possível, sendo que a série tem apenas 103 episódios da Nickelodeon norte-americana? A resposta é simples, resolveram cortar episódios da gravações, porque a série dos Tetandamans não estava dando tanta audiência quanto as outras séries da Nickelodeon. Um exemplo é a série de Harry Danger. Fizeram um crossover para tentar levantar a audiência. Um exemplo são os episódios exclusivos da Nickelodeon norte-americana que não foram exibidos no Brasil. Nesse Keys, nos deparamos com diversas perguntas e desafios que envolvem os personagens de Harry Danger e os Tetandamans, mas não é só isso. Fizeram diversas propagandas para anunciar o crossover de Harry Danger e os Tetandamans, que acabaram sendo os episódios mais vistos dos Tetandamans. E tendo até bonecos que foram exclusivos da Nickelodeon para crianças americanas, com a tática de divulgação refazendo o episódio dos crossovers junto com os bonecos. A última vez que algum integrante dos Tetandamans voltou na Nickelodeon foi no dia 7 de abril de 2020, onde Phoebe acaba reagindo a alguns episódios dos Tetandamans, dando alguma esperança que os Tetandamans vão voltar. Mas os integrantes dos Tetandamans continuam trabalhando por detrás das câmeras. Próprio Max, o diretor de Rick e Dick Dow, que é um novo sucesso da Nickelodeon. Mas diversas pessoas começaram a fazer teorias que os Tetandamans poderiam voltar para ajudar o Ray na Dungeon 4, junto com o Dungeon Man, sendo que as duas séries são da mesma emissora. Como o próprio criador da Dungeon Force, Dan Olsen, falou que poderia ter a série de Harry Danger em Dystopia, poderia descartar a nova série Força T junto com Harry Danger em Dystopia, já que começaram a revolução dos robôs, como a Piper do futuro falou. Então, a pergunta que todos querem saber é como seria a série da Força T, uma liga de super-heróis composta principalmente pelos Thundemans e pelos melhores heróis da Liga dos Heróis. Esses heróis são chamados quando os super-heróis precisam de ajuda. Combater os vilões, a Força T geralmente se comunica com os super-heróis, projetando hologramas, como nos deparamos no episódio intitulado Thundemans Expulsos. No dia 7 de junho de 2020, nos deparamos com a foto postada nas redes sociais da atriz, Kriya Krosari, a mais conhecida como Phoebe Thundemans, mas o que nos deparamos é quase todo o elenco dos Tetandamans reunidos. Só estava faltando Billy, Hank e Thundemans, diversas pessoas começaram a perguntar. Essa foto tem a ver com a nova série dos Tetandamans, mas no post oficial da atriz Kriya Krosari, a mais conhecida como Phoebe, vemos a legenda falando a seguinte mensagem. Juntei a turma novamente, sentimos a sua falta, mas o que diversas pessoas não sabia é que mesmo a atriz sendo americana, tem diversos comentários brasileiros. A foto, como comentário falando, minha infância todinha e até mesmo falando, tão grande meus Tetandamans. Mas apesar dessa foto da Phoebe, não indicaram a confirmação da série dos Tetandamans, apesar de uma suposição, já que antes de anunciar a volta de iCarly, foi postada uma foto que quase todo o elenco reunido, mas essa foi uma das cinco fotos que a Phoebe acabou postando com os Tetandamans. Mas atualmente, a Phoebe continua com a sua carreira de cantora, junto com seu amigo, Jeff Riffle, mais conhecido como Mark, Mas teve uma parte muito especial nos Tetandamans, que nunca passou no Brasil, real fim dos Tetandamans, nos bastidores, onde Phoebe acaba falando que nesses seis anos de gravações, os Tetandamans não considera todos amigos, mas sim uma família, junto com todos os personagens dos Tetandamans. Quando Phoebe acaba chorando e abraçando o Mark, junto com todo o elenco dos Tetandamans. Mas os Tetandamans é considerado um clássico pela Nickelodeon, junto com diversas séries, como a série de Drake e Josh, junto com o primeiro episódio intitulado Treinando os Heróis. No episódio da Danger Force, nos deparamos com o vídeo dos Tetandamans no crossover, que foi feito junto com Harry Danger. No episódio, o mais vistos dos Tetandamans e Harry Danger, reunindo todos os personagens principais. No final dos Tetandamans, teve algumas sketches dos Tetandamans, que foram exibidas na Nickelodeon norte-americana, onde nos deparamos como funciona Colosso, quando o Mark fala que todas as gravações de Colosso, ficam a superfície plana controlada por um ventrículo. Como se fosse um boneco controlado, como se fosse uma marionete, só que por dentro e todos os efeitos especiais são feitas completamente por computadores. Apesar dos personagens terem crescido na série, uma ótima estreia foi a Força T, junto com Harry Danger em Dystopia. Em uma entrevista que foi dada por Billy e Nora, eles falam que a série foi a maior série da vida deles, que seria uma honra participar de uma nova continuação, regido pela organização dos heróis. Junto com todo o elenco composto por Phoebe e Nora e Max Thunderman, sem contar no Colosso. Mas o personagem mais amado pelo Brasil dos Tetandamans é o Colosso, mas o que todos perguntam o que aconteceu com ele na série Colosso, junto com o filho dele, em uma página de fandom, fala que conseguiram escapar e se tornar um dos maiores vilões dos Tetandamans, junto com o clã Dark Mad e dos Tetandamans, sendo um dos vilões mais destemidos de toda a organização dos vilões, dedicado apenas para acabar com a Força T. Mas o que vocês acham da série Força T? Se ela fosse junto com Harry Danger em Dystopia, foto que Phoebe acabou postando nas redes sociais, o que vocês acham que é um sinal da nova série da Nickelodeon norte-americana, com a nova série da Nickelodeon escola de rock? Se eles vão aparecer em um episódio especial da Danger Force, ajudando as crianças para combater os vilões, deixe nos comentários. Mas se você gostou, clique em gostei, se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve. Tchau. Tchau. Tchau.